Vamos lá! Mais uma aula aqui! Postura, encaixe o quadril, contraibidômen, bora para a nossa aula, vamos lá! Professor, o que a gente vai fazer aqui? Você já veio de onde? De onde? De onde? De onde? Você veio da primeira aula de porcentagem, introdução. Então você já tem uma ideia da ideia de porcentagem, o que significa, como você pode representar. Agora o que eu quero nessa nossa segunda aula? Simples. Você saiba calcular a porcentagem de aula. Não adianta você saber se você não conseguir aplicar. Então vamos aplicar a ferramenta, vamos aplicar a parte técnica. E aí, terminando essa aula, você vai ter uma lista básica, só para calcular a porcentagem, escrever em forma fracionária. Resolve uma lista curtinha. Vai ter a minha resolução na sequência. Eu sei que muitos de vocês já dominam essa parte. Então você vai assistir na velocidade 1,5, velocidade 2x, só para dar uma conferida no conteúdo. Mas eu sei que quem ainda tinha dificuldade, já estou falando até no passado, tinha, porque você vai entender. O que nós vamos fazer aqui na nossa aula de hoje, então? Nós vamos calcular a porcentagem. Só que eu vou calcular a porcentagem de 4 modos para vocês. Então para isso eu vou pegar um exemplo. Que exemplo, professor? Nós vamos calcular 43% de quanto? De quanto? De 420. Pronto. Essa é a nossa brincadeira. Como calcular 43% de 420? Professor, eu estou indo de cabeça. Professor, eu estou pensando assim. Professor, eu sei que 1% de 420, 1% de 420, basta eu dividir o 420 em 100 partes iguais e dividir por 100 a vírgula nas duas casas para a esquerda. Seria 4,2. Excelente. Mas professor, eu quero 43%. Então eu vou pegar esse 43, já que é 43%. Como eu sei que 1% é 4,2, eu vou multiplicar. Professor, eu vou fazer aqui embaixo, 43 vezes 4,2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 16 mais 1, 17. Professorzinho do meu coração. Então, chegamos nisso, uma casinha, 180,6. Legal. Ótimo. Essa resolução que nós acabamos de fazer, ela é uma resolução entendendo bem o que está acontecendo. Porcentagem é isso. Divida em 100 pedaços iguais, achou 1%. E agora vê quantos pedaços você quer. Legal. Só que a gente não costuma fazer dessa forma. Fazer dessa forma. Então aqui eu só te mostrei, porque uma primeira ideia de um aluno pode ser assim. Professor, divida em 100 pedaços e veja quantos que eu quero. Quero 43%, eu quero 43 pedaços. Então multipliquei por 43. Mas eu posso escrever essa mesma coisa de uma outra forma, que é uma das formas mais utilizadas. Quando você for calcular a porcentagem de alguma coisa, nós estamos procurando 43% de 420. Então uma das formas mais famosas é a forma fracionária. A gente vai escrever o 43% na forma fracionária. 43%. Vamos trocar o D por vezes 420. Por que eu posso fazer isso? Porque esse processo é exatamente o processo que a gente acabou de fazer. Você vai dividir 420 por 100, achando 1%. E multiplicar por 43. Nossa, professor, é verdade. Porém, o que a gente costuma fazer é trabalhar com fração. 43 vezes 420. Tudo isso dividido por 100, porque 100 vezes 1 dá 100. Podemos simplificar para poupar nosso trabalho. E agora eu vou fazer 43 vezes 42. 43 vezes 42. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Chegamos aqui em 1806. Só que eu tenho 1806 dividido por 10. Dividido por 10, avirgulando uma casinha para a esquerda. E a gente chegou no 180,6 que havíamos chegado naquela hora. Gente, então essa aqui é uma maneira muito, muito, muito utilizada. Que é a forma fracionária. Só que tem alunos que podem fazer assim também. Professor, 43% escrito na forma decimal é 0,43. Mas eu estou achando 43% de vezes algo de 420. Então tem alunos que fizeram isso. Professor, eu peguei 420 e multipliquei por 0,43. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. É o domínio da tabuada. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. E chegamos neste número. Mas agora eu tenho duas casas após a vírgula. 180,60. Que é a mesma coisa que 180,6. Então, forma fracionária e forma decimal. Por isso que é importante saber trabalhar a porcentagem com as duas formas. Maravilha? Susta na mão da russa? Então, legal. Eu sei que aqui você já está emocionado. Você fala assim, cara, já estou sabendo. Mas, uma outra forma que a gente trabalha é usando proporção. É usando proporção. E a gente vai acabar caindo na regra de 3. Olha só. Você poderia pensar assim. Professor, eu sei uma coisa. Eu sei que 420 está para 100%. Então, eu estou comparando o meu número 420 com a porcentagem que ele representa para mim. Como ele representa o meu todo, ele representa 100. Mas isso está na mesma proporção que esse número que eu não sei vai representar 43%. Gente, olha que legal. Isso eu estou usando proporção. Vem comigo, vem comigo. 420 corresponde a 100%. Assim como x corresponde a 43. E numa igualdade de razões, proporção, vale a multiplicação em cruz. Joinha? Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o seguinte. Professor, vou fazer 100 vezes x igual a 43 vezes 420. Então, vamos ficar perdendo tempo agora. Já divido por 10, divido por 10. 43 vezes 42 vai dar 1.806. Dividido por esse 10, vamos chegar no mesmo x, 180,6. Porém, a maior parte de vocês acabam não fazendo esse raciocínio dessa forma. Vocês acabam usando a regra de 3. É, proporção. Que nada mais é que uma proporção. Então, professor, eu fiz assim, 100% corresponde a 420 e 43% vai corresponder a x. Se você pensar que era, por exemplo, dinheiro, 420 reais, a gente pode pensar que aqui nessa coluninha a gente está trabalhando com dinheiro e aqui nessa coluninha a gente está trabalhando com porcentagem. Olha lá, 100% equivale a 420. 43% equivale a x. Vamos multiplicar em cruz. Vai ficar 100 vezes x igual a 43 vezes 420. E a gente já sabe o final dessa história, 180,6. Então, ó, desapareci. Vocês estão vendo aí na lousa três maneiras. Porcentagem usando fração, usando número decimal e usando regrinha de 3. Mas, temos mais uma carta na manga e só para ficar bonitinho eu vou apagar aqui, ó. Vou colocar esse 180,6 aqui. E nós vamos fazer por um modo muito legal aqui no cantinho. Qual que é esse modo? Esse modo é o modo sobom de conta de cabeça. Você vai fazer 10% e 1%. Vamos nessa? Quanto que é 10% de 420? Pensa aí. E quanto é 1% de 420? Se você prestou atenção na minha aula anterior, você já sabe que calcular 10% é dividir por 10. A vírgula de uma casa para a esquerda, 42. 1% é dividir por 100. A vírgula das duas casas para a esquerda, 4,2. Pessoal, mas eu quero 43%. É aí que a mágica acontece. Se eu quero 40%, você concorda? E se eu tenho 10%, se eu multiplicar por 4, eu caio nos 40%? 40%. Pessoal, então eu vou multiplicar por 4. Todo mundo aqui, 40% de 420 vai ser 168. Olha que bacana. Só que eu não quero 40%, eu quero 43%. Então, esse 1% aqui, eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou ter 3% de 420. Me ajuda? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Só que nós queremos 43%. Então, nós vamos somar 43% de 420 é 168 com 12, 180,6, que é o valor que a gente tinha chegado agora há pouco. Maravilha? 4 modos para você, então, calcular porcentagem, my friends. Muito, muito bom. Bom, esses modos aí, eu acho muito importante, você tem que dominar algum deles, certo? E o resto vai ser o quê? Interpretação de um problema. Só que você tenha ideia. Eu tentei filtrar um pouquinho exercícios aqui de matemática financeira. Por quê? Porque lá na fase 2, nós vamos ter um pedacinho só de matemática financeira, onde a gente vai relembrar porcentagem, mas trabalhar com questões mais envolvendo dinheiro, exatamente. Mas o que eu preciso desse nosso encontro hoje? Que você saiba calcular por um desses quatro modos a porcentagem de alguma coisa. Agora eu vou ensinar um atalho, uma ferramenta muito bacaninha, que eu gosto bastante. Eu brinco, que é a parte pelo todo. Muito bom. Esse é um atalho que às vezes faz com que a gente ganhe tempo. Vou te mostrar. Vamos pegar um exemplo, porcentagem, vocês vão ver que interpretação é muito importante. Então, às vezes, a parte de porcentagem é simples, mas você entendeu o que o cara estava falando, pode dar trabalho. Aqui eu vou facilitar. Vamos falar que o cara tem um salário de R$2.400, beleza? E ele tem uma conta de aluguel, que custa aí, vamos colocar R$800, R$800. Fiz um número bem salhado. R$800? Bom, pode ser, pode ser. Vai dar um pouquinho quebradinho, mas não tem problema. Por que eu coloquei R$800? Para mostrar para você que ter essa ideia de porcentagem, de divisão, faz você ganhar tempo. Se eu perguntasse, o aluguel corresponde a que porcentagem do salário? Se eu te perguntasse isso, como você mataria esse problema? Então, eu vou te ajudar. Dá para matar de cabeça. Porque se você é bom de conta, R$24 por 8 dá 3. Então, você viu que R$800 é um terço de R$2.400. Então, eu estou comprometendo o meu salário em um terço. Se eu pegar 100% e dividir por 3, vai dar 33,33333%. Então, aqui já saberia responder de bate-pronto. Um terço. Logo, 33,333% do salário. Claro, aproximadamente. Muito bom. Esse era o módulo. Só que nem sempre a conta vai ser fácil desse jeito. Então, pode ter algum aluno que pensaria da seguinte maneira. Professor, eu sei que R$2.400 é 100% do salário. Então, aqui é o dinheiro, aqui é a porcentagem. R$800 vai ser quanto do meu salário? E aí, você ia multiplicar em cruz. R$800 vezes 100 e R$2.400 vezes X. R$800 vezes 100 e vou pôr dois zeros. Isso aqui é tudo. Logo mais, nós vamos estudar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Aqui, eu já estou usando essa ferramenta, porque o caso diretamente proporcional, a gente às vezes faz sem perceber. É o que está acontecendo agora. Mas nós vamos aprender isso melhor logo, logo. Professor, dois zeros com dois zeros. Perfeito. Professor, R$800 dividido por 24. Se você dividir por 8, vai ficar 100 em cima e 3 embaixo. E agora, dividindo 100 por 3, 3,333. Então, resposta, 33,33% aproximadamente. Fechou? O que eu estou mostrando para você aqui? Que você conseguiria calcular de alguma forma. Quer ver outra maneira? Professor, eu também poderia pensar assim, ó, 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 que legal. Uma porcentagem desconhecida. Então, quando eu penso numa porcentagem desconhecida, eu estou pensando porcentagem de algo igual a alguma coisa. Olha só que bacana. Como assim, prof? Calma, relaxa. Como eu não sei a porcentagem, eu vou chamar de X. De algo, de quanto? Do meu salário. Eu sei que a porcentagem do meu salário é R$800. É isso que eu estou querendo descobrir. Nossa, prof, isso aqui eu vou te explicar mais pra frente. Vou dar um nome mais pra frente pra esse cara. Hoje não. Professor, então, eu vou isolar quem eu estou querendo descobrir. Exatamente. Vamos isolar. Cortou, 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 cortou. Se você dividir por 8, simplificar por 8, nós vamos chegar em 1 terço. E se você dividir por 3, vai dar 0,333 pro resto da vida. Agora, olha que interessante. Isso aqui é um número decimal. Como eu escrevo um número decimal na forma de porcentagem? Professor, isso aqui é a mesma coisa que 33,33% aproximadamente. Perfeito. Maravilha. A maior parte dos alunos trabalha com essa forma aqui, regrinha de 3. Mas eu te mostrei outras maneiras. Professor, e qual que é o macete? O macete é esse. A parte pelo todo. Quando você já quiser saber quanto que algo representa de alguma coisa, você vai fazer a parte pelo todo. Olha o nome. A parte pelo todo. Então, primeiro você tem que ter alguém como referencial. Quem é o meu referencial no exemplo que eu dei? É o salário de 2.400 reais. O salário de 2.400 reais é o meu todo. E qual é a parte em questão? A conta do aluguel. Se eu fizer a parte pelo todo, divido por 100, 8 dividido por 24. Vocês já viram que é 1 terço. 1 terço vai dar 0,33333 para o resto da vida. E isso você acabou de ver que é aproximadamente 33,33%. Professor, eu fiz esse mesmo exemplo 4, só que dessa forma. Como porcentagem é uma fração com o denominador 100, eu preferi dividir isso daqui por 8. Então, você dividiu por 8 em cima e embaixo. Ficou com 100 sobre 300. Exatamente, prof. Aí, prof, eu dividi por 3 em cima e embaixo. Porque eu queria que o meu denominador ficasse 100. 100 por 3? Aproximadamente isso daqui. Ah, e isso é 33%. Gente, maravilha! Sussa na montanha-russa? Bora, calma. Professor, aqui é experiente. Eu sei que, às vezes, alguns, param um pouquinho na dúvida aqui. Relaxa. O legal dessa aula eram os 4 primeiros modos. Agora, o que você vai fazer? Terminando essa aula, você vai baixar o PDF que tem abaixo dessa aula. Você vai fazer sozinho as 5 questõezinhas básicas que tem. Abre a próxima aula com a correção desses 5 exercícios. E aí, você vai estar dominando a parte técnica de calcular porcentagem. Maravilha? E aí, depois dessa aulinha, nós vamos começar com a resolução de vários exercícios para a gente treinar a nossa interpretação e aplicar porcentagem em questões de vestibulares. Joinha? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Parabéns por cumprir mais uma aula. E o Professor Rápido Jesus se despede. E você, agora, sem mais nada, baixa o PDF e faz a listinha que eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Tchau!